Todo mundo, vamo lá, nas palmas Quem é você, quem é você Que toda noite liga pra mim Que me faz jurar de amor sem fim Depois liga sem me dizer quem é Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro, beleza E nada é lindo como a paixão Quem é você, me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você, me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você, quem toda noite liga pra mim Que me faz jurar de amor sem fim Depois liga sem me dizer quem é Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não liga pra cor, dinheiro, beleza E nada é lindo como a paixão Quem é você, quem toda noite liga pra mim Quem é você, quem toda noite liga pra mim Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Se ela liga pra mim 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 E agora? Entre ele e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor Que foi no passado De novo Não quero falar com ela Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Porque eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Porque eu estou chorando Não quero falar com ela Entre ele e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou Que era a história de amor Que foi no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Porque eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Porque eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Porque eu estou chorando Quando você me quiser Quando resolver Será que eu vou Já me abri meu coração Você me deixou no chão Pra querer olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu homem Não sou eu Sou o sentimento na corda Eu sou seu pai Eu sou o sentimento na corda Eu sou o sentimento na corda Eu sou o sentimento na corda Já abri meu coração, você me deixou no chão Pra querer olhar de quem não quer, de quem não viu O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos E eu vou dar amanhã Quero ser seu rei e não seu pai, sou o sentimento na água da mão Eu sou seu pai, eu sou seu pai Menino, eu sou seu pai Eu sou seu pai, menino, eu sou seu pai 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 Eu sou seu pai